Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje voltamos com Assassin's Creed, dessa vez continuando aí com a série Os Fatos por Trás da Ficção. Isso que aparentemente tem se tornado uma série no canal oficial da Ubisoft norte-americana e o Lil está trazendo para vocês uma versão desses vídeos dublado, localizado, com algumas adições para enriquecer o conteúdo e conhecimento de vocês também, tá? Lembrando que o vídeo original está na descrição. Caso não tenha visto o primeiro vídeo que postamos aqui, para tudo! Para tudo! Olha o cardzinho passando, o link também está na descrição. Dá uma olhada nesse vídeo primeiro, depois você volta para cá, beleza? Se você já viu, assassina o botão do like para dar aquela baita força. Caso não seja inscrito, se inscreva também, faça parte ainda hoje dessa família. Tudo pronto? Vem com o Lil! Em Assassin's Creed 2, você joga com Edson Walditore, um jovem membro da aristocracia florentina. Embora Esvio e sua família sejam fictícias, os lugares que conhecemos e as cidades são baseadas na realidade do renascimento italiano do século XV. Florença! Aqui capturada em sua total beleza e ganância do renascentismo, que nosso game começa. Em nossa primeira parada na excursão para Florença, vamos conhecer a imensa catedral da cidade, Santa Maria del Fiore. O prédio geralmente é chamado de Catedral do Duomo, que define o padrão em termos de tamanho e inovação da engenharia do tempo em que o projeto foi iniciado, no dia 9 de setembro de 1296, por um arquiteto chamado Arnolfo de Cambio, e não foi concluído até 1436, caras, 140 anos depois. O Duomo foi supervisionado por mais de 10 arquitetos diferentes, incluindo a Egiotto de Bondone e Francesco Talente, que construíram o campanário da catedral assim que eles assumiram o projeto, no ano de 1348, expandindo o tamanho da catedral, com o único propósito de ser maior que as catedrais das cidades vizinhas rivais Siena e Pisa. Como podemos ver, tamanho e mesquinharia era algo muito importante durante a Renascença, pessoal. A construção era quase que ambiciosa demais, porque enquanto a maior parte da catedral estava concluída no início do século, a galera nem tinha começado ainda a construção da cúpula, porque a catedral era tão grande que ninguém sabia como construir esse negócio. Qual a solução? Criaram uma competição, fizeram uma competição de arquitetura só para encontrar alguém que fosse capaz de fazer o projeto da cúpula. Filippo Brunelleschi foi o cara que ganhou a competição no ano de 1420. Ele inventou uma estrutura de casco duplo autoportante e enrolou os suportes em correntes para prendê-los no ano de 1436. A construção estava completa e naquela época foi a maior cúpula do mundo. Galera, quando você estiver jogando Assassin's Creed 2 e passar ali pelo templo, pelo Duomo, meu, dá uma apreciada bacana ali na fachada, meu, porque Edson, na verdade, ele nunca teria como fazer isso na sua época. Apesar do longo tempo de construção, a catedral ficou sem fachada de assinatura até o final do século XIX, quando Florencia se tornou a capital do reino da Itália, 400 anos depois que ela foi inaugurada e consagrada. Enquanto a cúpula possa ter sido a mais famosa contribuição de Brunelleschi para o horizonte de Florencia, dificilmente vai ser a única marca deixada por ele na cidade. Ele também desenhou a Igreja de San Lorenzo, a Igreja Padroeira dos Médici, a família mais poderosa não só de Florencia, mas como também de toda a Itália no século XV. Os Médici chegaram no poder em Florencia como uma família rica bancária. Na época de Edson, o cabeça da família foi um homem de nome Lorenzo de Médici. Como líder de Florencia, Lorenzo empregou muitos grandes artistas e ajudou a elevar Florencia como uma das mais influentes cidades culturais da Renascença. Embora a história se lembre dos Médici de forma carinhosa, a sua influência e seu poder eram vistos como uma grande ameaça por outras famílias nobres de Florencia. Durante os serviços de Páscoa no Duomo, no dia 26 de abril de 1478, a família rival, o Spazi, tentaram assassinar Lorenzo e seu irmão Giuliano. Lorenzo conseguiu sobreviver ao ataque, mas Giuliano foi esfaqueado até a morte na frente de uma plateia de milhares de pessoas, pessoal. Obviamente, isso acarretou uma violenta represália por parte de Lorenzo de Médici e o arcebispo Frederico de Montefeltro, um dos que tramaram o ataque, foi enforcado numa das janelas do Palácio Vecchio, enquanto a multidão agarrou os outros conspiradores e, meu, os trucidaram no meio da praça, esquartejando cada um deles. É, o que se faz é que se paga, né? Enquanto o Duomo era o centro religioso da cidade, seu centro cívico era o Palácio Vecchio. Originalmente chamado de Palácio della Signoria, apesar da sua aparência, meu, tradicionalmente medieval, grosseira, né, a sua construção foi, sim, iniciada bem depois do Duomo e teve até mesmo, né, o mesmo arquiteto original, Arnolfo di Cambio. A torre fora de centro, né, foi resultado desse arquiteto querer incorporar um novo estilo de torres nas fachadas dos prédios que fossem construídos por aquela época, né? E é como eles mesmos dizem até hoje, se não caiu, não tem por que quebrar e fazer de novo. Ponto. Diferente do Duomo, que foi projetado sobre um delicado estilo gótico, o Palácio Vecchio se contenta em retratar uma estrutura medieval bem pesada. E isso de propósito, porque Florença, ela sempre estava, meu, em desacordo, né, em atrito com as cidades rivais, incluindo o próprio Vaticano. E o Palácio Vecchio foi construído pra ilustrar a força da República Florentina com as suas rústicas fachadas e ameias por baixo. Pra quem não sabe, ameias, né, em arquitetura militar é aquela abertura no parapeito das muralhas onde, de um castelo ou uma fortaleza, os defensores conseguiam, né, olhar, ver os inimigos e tal. Legal, né? Aparentemente, tudo em Florença tem um significado. E isso eu tô adorando descobrir, meu. Também podemos ver ali os arcos, né, com uma série de nove significados pintados, né, em brasão, que representam a República Florentina. Galera, é claro, você não tem como falar da Itália renascentista sem falar do cara que mais simboliza essa fase, né? Leonardo da Vinci. Enquanto os jogadores de Assassin's Creed 2 conhecem Leonardo como o cara que cria parafernálias, né, úteis pro seu amigo Edson, na realidade, Leonardo foi muitas outras coisas, incluindo arquiteto, pintor, escultor, cientista, engenheiro e muitas outras coisas, caras. Ele era, tipo, um maluco muito à frente do seu tempo numa ampla variedade de campos. Mas por conta disso mesmo, né, por ter tantas atividades intelectuais e tal, ele não era ativo, de fato, né, em muitas delas que eu citei. Hoje, apenas algumas, né, das pinturas mais famosas do cara ainda estão em evidência, como Monalisa e A Última Ceia. E, claro, o seu desenho do homem vitruviano, que é um dos esboços aí mais famosos reconhecidos da história e representa o que Leonardo acreditava ser, tipo, a proporção humana ideal. Isso, galera, porque hospitais em Florença, Roma e também Milão permitiam que Leonardo dissecasse um estudo de cadáveres humanos. É... Isso prova que, tipo, ter um amigo como Hétzio na vida real, né, se realmente Hétzio existisse, ia calhar muito bem nos estudos de anatomia humana do Leonardo, né, não? Tipo, Hétzio, preciso estudar um corpito aí. Claro, meu amigo Leonardo. Vou até ali na praça e já trago uns quatro. É, ia ser bem interessante. Em outra parte de Florença, galera, jogando Assassin's Creed 2, não deixe de visitar a igreja de Santa Maria Novellia, que abriga um dos afrescos mais famosos da história, o afresco da Trindade Sagrada, pintada pelo artista Masacchio. Pra quem não sabe, pessoal, fresco ou afresco, né, é um tipo de pintura feita na parede ou no teto com base de gesso ou argamassa. Essa técnica é usada há muito tempo, desde a antiguidade, e está, sim, relacionada à pintura renascentista de maneira muito íntima. Santa Maria Novellia também foi o local dos primeiros ataques religiosos contra Galileu, cujas descobertas científicas dele foram vistas na época aí como uma ameaça pra igreja, né, meu? Foi uma loucura. Se você não conhece a história de Galileu, pesquisem. É muito interessante. Do outro lado da cidade fica a Basílica de Santa Croce, outra adição ao horizonte florentino pelos nossos amigos Cambio e Brunelleschi, como a principal igreja franciscana lá em Florencia. Ela foi o local de enterro de alguns dos mais famosos italianos, incluindo Michelangelo, Galileu e Machiavelli. É, os caras estão enterrados lá, velho. Olha, bizarro, né? Pois é. Nesse vídeo, pessoal, a gente, tipo, só arranhamos a superfície da história de Florencia. E acessando o banco de dados do jogo é possível descobrir muitas outras curiosidades bem interessantes por conta própria, beleza? Galera, Assassin's Creed 2 é pra muitos o melhor game da franquia e eu não vou tirar descrédito disso, não. Realmente o game é muito bom. Trouxe um ar totalmente diferente, né, e que virou aí várias sequências pelo seu protagonista tão carismático. Se você ainda não jogou, não perca a oportunidade, o game tem remasterizado também pras plataformas atuais, né, e ó, super indico, tá bom? Pessoal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou. Se por algum motivo, cara, bizarro, você ainda não deixou o like aqui, come on! Vamos lá, maceta o like pra dar aquela força pra gente, tá? E isso ajuda absurdamente, como falo de costume. Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e o link tá na descrição. Por falar em link na descrição, temos também Assassin's Creed Brasil, que é lá a nossa comunidade da franquia no Amino. Se você ainda não conhece, vai lá na descrição, clica no link, faça parte, interaja com a gente, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri